E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu quero trazer pra você umas melhores listas que tem hoje no mercado pra você estar assistindo vários filmes e séries ali, tá? Ficou curioso? Eu vou trazer pra você realmente ali aquilo que eu estou utilizando há muito tempo e eu tenho certeza que, assim como me ajudou até a assistir vários conteúdos, vai te ajudar também. Ficou curioso? Assine até o final pra você não perder essas informações. Então, né, eu tô há mais de um ano ali, né, pesquisando, tentando encontrar a melhor lista pra eu poder estar assistindo, porque eu gosto muito de assistir filmes, séries, e eu gosto de assistir muitas coisas, muitos conteúdos. Eu não tenho condição de ficar pagando várias plataformas XYZ, acaba ali, né, senão meu dinheiro vai tudo embora. Então, eu tava procurando algumas soluções, tá? Então, eu tava pesquisando muito aqui na internet, né, ver que também muitas pessoas tinham essa dúvida, né, e quando eu encontrei, eu realmente resolvi gravar esse vídeo aqui, tá? Eu estou falando aqui do Gold Card TV. Se você não conhece o Gold Card TV, ele é ali, né, uma lista de IPTV ali, ou P2P, onde você consegue estar realmente utilizando ela pra você assistir vários conteúdos que você gosta ali, tá? Eu tô utilizando ali há bastante tempo e tô muito satisfeito, né, eu gosto muito de assistir jogos de futebol, eu assisto lá dentro. Eu gosto muito de assistir ali, né, alguns desenhos também. Eu gosto de colocar pra galera que assiste aqui em casa na televisão. Então, eu consigo colocar tudo isso aqui pro pessoal assistir, né, ali. E eu gosto de assistir muito no celular também. E o legal é que ele é compatível pra assistir no celular. Dá pra assistir no computador, que eu assisto também às vezes aqui. Então, dá pra assistir no seu Smart TV e vários positivos. Lá, se eu não me engano, dá pra assistir em TV Boxing, Fire Chicks. Então, quase todos os positivos que tem hoje, dá pra você estar assistindo ali. Isso que eu achei legal. Como que funciona o Gold Card TV? Ele não é especificamente um aplicativo, né? Ele é uma lista, tá? Então, pra você estar abrindo no seu computador, no seu celular, qual for os positivos do Smart TV, você vai precisar de um aplicativo intermediário, onde lá você vai colocar os dados da lista ali e você vai estar abrindo. Vai ficar tranquilo que quando você vai adquirir o Gold Card, ele te passa todo ali um passo a passo, todos os passos a passo de como você está lá. Aí, eu quero assistir no celular. Ele vai ter um videoaula lá explicando. Ah, eu quero assistir no meu Smart TV, Sanjung. No meu Smart TV, ele vai ter televisão Roku com sistema. Ele vai ter sempre um passo a passo. Por isso que eu adquiri, porque realmente é bem legal. Ele também tem um suporte ali, mas o suporte dele, infelizmente, é o único ponto negativo que eu vejo, né? Que eu vejo ali, porque devido à grande demanda, né? Eu perguntei até por que eles demoram tanto. Ele falou que é porque realmente tem muita gente acessando, muita gente comprando e acaba que ele não consegue, ele dá o devido suporte certinho. Mas eu tenho certeza ali que realmente vai te ajudar se você... É seguir todo o passo a passo lá, não tem erro lá. Eu segui até hoje, eu não precisei acionar o suporte. Então, você coloca todos os dados lá certinho. Eu tenho certeza ali que a sua lista vai rodar e você vai poder estar utilizando. Eu não vou mostrar como que é o Gold Card aqui por dentro, mas eu vou deixar o site oficial aqui na descrição do meu comentário. Lá você vê como que realmente é e se vale a pena ou não adquirir, qual é o valor, porque ele não é gratuito. Ele existe o valor de ser pago, mas na minha opinião compensa muito, porque você nem paga mensalmente, você paga anual. Então, o link vai estar aí embaixo, você vai dar uma olhada. O que me fez adquirir mesmo, né? Que nem eu falei pra vocês, foi ali realmente a garantia, tá? Então, você pode adquirir hoje e durante 7 dias após ter adquirido, você pode pedir um reembolso. Então, é uma garantia que você tem pra estar utilizando o Gold Card, tá? Então, na minha opinião, vale muito a pena. Ele vai funcionar em bacana de todos os dispositivos e eu tenho certeza ali que realmente vai ser bem útil aí na sua casa. E o legal é que ele tem bastante promoções. Então, você vai lá no site oficial deles e às vezes você consegue achar uma promoção bem legal, tá? Só tô falando aqui porque realmente eu sou um usuário, eu tô utilizando ali o Gold Card ali há mais de um ano. E realmente eu recomendo pra galera aí, quem quer utilizar uma lista ali, paga bem legal, que dá pra utilizar ali, tá? Lembrando que o site oficial vai estar aí embaixo aí pra quem quiser dar uma olhada, tá? E aí E aí